Olá, crianças! Estamos de volta! Agora nós vamos fazer as letrinhas com a letra de forma maiúscula e minúscula. Prestem bastante atenção e me acompanhem. Depois a gente vai colorir e deixar tudo bem bonito. Vocês vão precisar primeiro do lápis de escrever. Eu vou usar a minha caneta. Façam com o lápis, tá bom? Então, vamos lá! Primeiro, faremos a letra A. A maiúsculo. Sobe, desce e corta no meio. Agora o A minúsculo. Faz uma curvinha, desce e faz uma bolinha. Muito bem, crianças! Agora a letrinha E. Tracinho. Uma, duas, três perninhas. Essa é a letra E maiúscula. Agora a letra E minúscula. Faz a metade da bolinha e aqui vocês fecham. Prontinho, crianças! Agora a letra I. A letra I maiúscula é um tracinho. A letra I minúscula é um tracinho também. Só que um pouquinho menor. Prontos? Agora a letra O. É a mesma coisa. Uma bolinha grande para a letra O maiúscula. Uma bolinha pequena para a letra O minúscula. Para terminar, a letra U. U maiúsculo. U minúsculo. U minúsculo tem uma perninha aqui. Prontinho! Vamos colocar o nosso nome de uma vez? E a gente já desocupa o lápis. Eu, a caneta, vocês, o lápis. Pronto! Agora nós vamos colorir. Quero ver se vai ficar bem bonito o seu desenho. Você pode colorir da cor que você quiser. Eu pinto o meu aqui, você pinta o seu aí. Combinado? Então vamos lá! Vamos lá! Está ficando lindo o seu desenho. Estou gostando de ver. O colorir é bem legal, não é? Deixa a nossa atividade muito bonita. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau. Eu estou amando o seu desenho. Depois, se você quiser, pode tirar uma foto bem bonita e pedir a mamãe para postar lá no Instagram e marcar o alfabetização remota. Nós vamos amar ver as suas atividades. Vamos comentar em todas elas e ver o quanto está ficando maravilhoso e como vocês estão espertos. Eu estou quase terminando. E vocês? Um, dois, três. Tchau. 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 Tchau.